Fala galera, Bruninho, sua 7 de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês uma partida de Team Deathmatch no mapa plaza Mais um pouquinho de Black Ops 2 pra vocês aqui no canal E vocês vão achar algumas coisinhas estranhas neste vídeo A primeira delas é o meu nome aí, o gamertag que eu tô usando, que eu tô usando a conta do Vina Mas aí eu fiz questão de colocar um só 7 aí na clantag pra mostrar que sou eu que tô jogando Porque afinal de contas o Vina joga muito mal, vai ter algumas partidas boas nessa conta Ele vai querer dizer que foi ele que jogou e obviamente ele não colocaria a clantag só 7 Porque ele não me daria essa moral Então essa é uma maneira de mostrar pra você que a única partida boa ou as únicas partidas boas Que vão ter nessa conta foram as partidas que eu joguei Bom, brincadeiras à parte, eu tô jogando nessa conta pra você que tá desligado Esse final de semana eu vim pra São Paulo por conta da Lambessog A gente vai falar disso daqui a pouquinho, um evento que a gente teve nesse sábado E por conta disso eu vim aqui pra São Paulo, decidi ficar alguns diazinhos a mais aqui na casa do Vina Esses dias no Rio eu não tenho conseguido trabalhar muito bem, vocês já devem ter percebido isso Por conta da falta de frequência de vídeos no canal, tá meio inconstante Porque lá, olha aí, essa parte eu tô meio andando de lado, meio pra trás, não se assustem não Eu tô tirando um control freak do analógico esquerdo que o Vino usa Eu não costumo usar, isso tava me atrapalhando Eu vou parar algumas vezes que eu tenho que ajeitar sensibilidade ainda O botão tática, uma porrada de coisa Mas enfim, eu tô me acostumando até com o scuff Tô usando o scuff dele, tô usando todo o equipamento dele Eu vim pra cá, pra São Paulo, decidi não trazer nada e abusar do equipamento do Vino aqui Bom, mas eu tava no Rio, como eu tava falando Lá eu não tô conseguindo trabalhar muito bem Eu tô meio improvisado na casa da minha mãe, que como vocês sabem, tá meio inconstante de saúde Ela tá bem agora, mas ela ainda tá bem frágil Então dá uma recaída assim de vez em quando Então eu preferi ficar um pouquinho com ela pra cuidar um pouco dela melhor E por conta disso tá me atrapalhando um pouco lá É difícil, além da internet muito ruim Lá eu tenho 200k de upload Lá é um ambiente bem barulhento, é bem próximo à rua principal Uma rua bem movimentada, então fica difícil gravar Às vezes eu tenho uma horinha, meia horinha no dia E nem sempre dá pra gravar nesse período Às vezes eu preciso de um tempo um pouquinho melhor pra editar com um pouco mais de calma Então isso tem atrapalhado um pouquinho Então como eu sabia que vinha pra São Paulo Decidi ficar um pouco mais pra poder gravar um pouco mais de vídeos Inclusive eu já gravei hoje Vou postar pra vocês daqui a pouco Uns zombies que eu gravei no PC Eu talvez chame até de festival de nubadas Porque afinal de contas eu sou muito nube no PC Você já me viu jogando no PC, eu acredito Se não, eu vou deixar o vídeo aí na descrição Pra você ver o quão bom eu sou no PC Bom, mas enfim, você vai ver o vídeo dos zombies daqui a pouco Esse vídeo aqui não é pra gente ficar falando sobre eu estar em São Paulo Que aliás, só mais um comentário que eu tenho que falar Que eu tô aproveitando de estar aqui na casa do Vina Que é poder ter um quintal e aproveitar pra tomar um banho de mangueira A gente aqui não tem piscina, infelizmente, pobre tem que se contentar com banho de mangueira Ou como eu chamo no Rio, banho de borracha Mas tudo pelo calor, vale a pena A primeira melhor coisa a se fazer é piscina Mas quem não tem piscina se contenta com banho de borracha É bom ter um quintal, morar em apartamento é uma porcaria Bom, mas enfim, vamos falar da Alain Besog O campeonato que a gente teve, um torneio na verdade Que a gente teve esse sábado, dia 25 Aqui em São Paulo, foi organizado pelo Teco Tudo que eu tenho a dizer a respeito da Alain Na verdade, eu preciso fazer dois agradecimentos Pra falar tudo que eu tenho a respeito dessa Alain Um, é a todos vocês que estiveram lá Estiveram presente e, claro Mostraram o carinho de sempre Vieram conversar, bateram papo Eu fiquei um tempo conversando com uma galera assim Uma roda de 5, 6 Durante um bom tempo, foi bastante divertido É sempre legal ter esse contato Então, eu sabia que isso ia me fazer bem Assim, ter esse contato com vocês Por isso, eu quis muito vir na Alain Além, claro, de vir assistir aos jogos De vir torcer aí pelo MIB Claro, vocês sabem que eu sou do MIB Sou torcedor de coração Então, o que eu tenho a dizer é esse agradecimento E um agradecimento ao Teco O organizador dessa Alain Pelo que ele fez, pelo competitivo aqui no Brasil Foi um evento com uma estrutura incrível Inacreditável Assim, dá pra comparar A um evento, a um torneio Um pouco mais fraco nos Estados Unidos Claro que tá bem longe de uma MLG Mas, e uma AMD, talvez Uma Definite na Europa A gente talvez consiga comparar Porque foi bem próximo A estrutura foi muito boa A organização muito boa Claro que sempre tem um detalhe Primeiro a Alain Mas foram coisas que não atrapalharam nem um pouco A Alain decorreu muito bem E a gente sempre observando esses detalhezinhos Claro, vai fazer a próxima melhor Ele já prometeu mais duas pra esse ano Então, acredito que no meio e no final do ano A gente vai ter dois eventos desses Se você não foi nesse, cara Eu não tenho nenhuma imagem no momento Pra te mostrar Porque lá a iluminação não tava boa pra gravar Com equipamento muito ruim Que é o que eu tenho Infelizmente eu não tenho equipamento bom Mas, eu vou pegar imagens com amigos aí Daqui a pouco E vou usar algumas fotografias também Num próximo vídeo eu mostro pra vocês Pra talvez despertar o seu interesse De aparecer nesse evento Num próximo evento Porque foi muito bom Foi muito divertido E é claro Tiveram ótimas partidas lá É sempre bom ver um COD bem jogado Bem disputado É sempre divertido Pra gente que é CODista Que é fanático Faz muito bem E claro A melhor partida da noite Foi a partida na qual Eu participei Estávamos eu, Van Depp O Vina e o Hayash Contra o Meide O Germaninho O Daniels E o Lupa Se eu não me engano Isso, exatamente esse time A gente perdeu de lavada Mas eu fui sabotado completamente Eu tava jogando Eu era o segundo melhor do meu time Eu tava atrás Eu acho que só do Van Depp Eu ia fazer toda a diferença Mas aí a minha conexão com o Host caiu Eu tive que voltar pra partida E isso me desequilibrou Eu vou deixar a partida também na descrição Teve um garoto aí que postou Não lembro o nome dele Mas eu vou deixar aí na descrição Pra você ver que eu fui realmente sabotado Eu voltei mal, desequilibrado Eu não consegui pontuar direito E isso, claro Fez com que a gente não virasse a partida Mas enfim A LAN foi excelente O evento foi ótimo E tá sendo ótimo estar aqui em São Paulo Mas por esse tempinho Eu vou depois trazer mais um vídeo A respeito da LAN Mostrando algumas imagens E vou trazer também Eu jogando os ombros no PC Pra você ver o quão divertido vai ser Bom, mas é isso galera Eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui Vou pedir pra você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço